Você falou aí da questão de buscar um especialista, né? Como que essas pacientes, essas mulheres, qual é o momento certo de procurar um especialista em reprodução? Quanto tempo elas podem tentar para ir depois pensar em procurar um especialista? Porque muitas vezes a mulher fica fazendo aquele acompanhamento ali com o ginecologista, ah, não, eu estou tentando, estou tentando, e qual é o momento de procurar um especialista? Exato, essa pergunta é muito interessante e é um ponto chave porque tem pacientes que às vezes podem se precipitar e ter uma ansiedade quando ainda está tudo bem, e pode ter pacientes que também estão deixando o momento ideal passar. Então, quais são as indicações para investigação de infertilidade? Seria estar tentando engravidar há mais de um ano, né? Então, tendo relações sem usar nenhum tipo de método contraceptivo, ou friso, isso, porque tem paciente que fala assim, ah, tentando, olhando ali no aplicativo faz X tempo, mas na verdade ela está sem se prevenir já há muito mais tempo. Então, a gente começa a apontar realmente de quando está tendo relação sem usar contraceptivo, né? Então, um ano sem usar contraceptivo... Não pode ser uma relação, né, Maria Eduarda? Porque muitas acham assim, que é só aquele dia lá da tabelinha do calendário que é fértil, e não é bem assim, né? Não, exatamente. Então, a gente tem todo um período fértil, e aí isso daí é até um assunto para uma outra live que é bem interessante, que são as maneiras da gente otimizar a fertilidade natural, porque existem vários também estimas, vários mitos com relação ao que deve ou que não deve fazer para a gente melhorar essa chance, e que são coisas que tanto o ginecologista geral, quanto nós especialistas em reprodução humana, podemos orientar de forma que esse casal aproveite esse período fértil da melhor maneira possível, aumentando a chance no natural. Mas falando aí com relação a quando procurar o especialista em reprodução assistida. Isso que eu estou falando aqui é com relação à investigação de infertilidade, que pode ser iniciada, sim, pelo ginecologista geral, gente. Então, o ginecologista geral, ele tem a habilidade para solicitar os exames necessários para a investigação básica de infertilidade. Mas a gente tem indicação, então, para pacientes que têm um ano de tentativas, se essa paciente tiver uma idade acima dos 35 anos, esse tempo para a investigação é a partir de seis meses de tentativas, e nas pacientes que têm idade a partir de 40 anos, a Sociedade Americana de Reprodução Humana recomenda, inclusive, que no momento que essa paciente planeja a gestação, ela já passe por uma avaliação. Não quer dizer que toda paciente que tem 40 anos vai precisar passar por um tratamento de reprodução assistida para engravidar. Vejam bem, não é isso. Mas ela deve ser avaliada, porque se já de antemão se percebe que existe um fator, a gente sabe que, com o tempo, essa paciente vai ter muita piora nos resultados dela nos tratamentos, a gente não espera para daria seis meses, um ano, investigar, porque entre fazer um tratamento com 40 anos e com 41 anos, existe muita diferença no que vai ser o resultado dessa mulher. Então, se você já tiver uma alteração de espermograma, algo nesse sentido, o ideal é que você já identifique o quanto antes, isso nas pacientes com 40 anos ou mais. Então, seria um ano para os pacientes abaixo dos 35, seis meses entre 35 e 40, já fazer os exames para avaliação inicial nas pacientes a partir de 40 ou mais, e também já fazer os exames de uma forma completa nas pacientes que manifestam desejo por uma gestação e já tem um fator de infertilidade conhecido. Então, uma paciente que tem a endometriose, por exemplo, não necessariamente essa paciente vai enfrentar dificuldade para engravidar. A gente sabe que 50% das pacientes com endometriose vão ter uma gestação natural e vai ter uma parcela dessas pacientes que vão ter uma dificuldade de engravidar. Mas como a gente já sabe que é uma doença que pode levar a uma dificuldade, a gente já antecipa o restante da investigação para ter todas essas informações já de antemão com a gente. O mesmo caso nos pacientes que têm síndrome de ovários policísticos, que têm outras condições ginecológicas que possam causar prejuízo na fertilidade, assim como homens que também têm já um histórico de varicocele, uma história de criptorquidia, que são testículos que tiveram que ser colocados cirurgicamente no testículo porque não desceram. Essas pessoas que têm fatores que já levam a gente a ter um risco maior de infertilidade já acendem uma luz para essa investigação acontecer. E, no caso, pacientes que foram avaliados pelo ginecologista geral e que se identificou com um fator que vai necessitar de um tratamento de reprodução assistida precisam ser encaminhados, sim, para a reprodução humana. E muitas vezes esse encaminhamento pode ser feito até de uma maneira mais precoce porque existem algumas decisões que elas são tênues com relação a faça uma cirurgia para endometriose ou faça o FIV. Então, decisões que às vezes saem um pouco do cotidiano da pessoa que lida com uma ginecologia geral e que poderiam ser melhor abordadas por alguém que enfrenta essas questões no dia a dia. Então, é importante dizer aqui que ser avaliada por um especialista em reprodução humana não quer dizer que você vai precisar fazer uma FIV. Porque eu acho que as pacientes também têm esse receio. Elas falam, eu não quero ir nesse médico porque eu não quero fazer FIV. Não quer dizer que você vai nesse médico, você vai sair de lá com um encaminhamento direto para FIV. Pode ser que sim esse seja o seu caso, mas pode ser que não seja. E a verdade é que a avaliação em reprodução humana é muito mais ampla do que isso. Então, eu acho que a gente precisa saber que o tempo realmente faz diferença, que a gente negligenciar e deixar o problema de lado não faz ele deixar de existir. e realmente lidar com as coisas que estão acontecendo e ter as melhores informações para daí compartilhar essa decisão com o paciente. E tentar se livrar um pouco do medo, porque eu sei que é uma coisa que dá medo. Então, eu sei que até a paciente chegar no meu consultório, foi um processo de tomada de decisão de Temos um problema, vamos enfrentar esse problema. E isso é doloroso para o casal também, né? Chegar à conclusão de Ok, realmente não está acontecendo a gestação, a gente precisa procurar um médico especialista. Então, envolve uma série de medos que às vezes a pessoa vai deixando passar, né? Mas é importante a gente alertar que a gente pode estar perdendo o timing para tomar ações que modificariam aí a história desses casais. É, por isso até que eu quis trazer esse tema, né? Os desafios da FIB, porque eu acho que ainda é um tema muito desafiador, né? Eu também costumo falar para as minhas pacientes que eventualmente têm alguma perda gestacional, alguma questão nesse sentido. Eu falo para elas, olha, é muito mais difícil engravidar do que qualquer outra coisa, né? Porque as pessoas não saem na rua falando Ah, eu tive um aborto, eu fiz uma fertilização, eu não consegui engravidar e recorrer a um especialista, né? As pessoas não comentam muito. Ainda existe muito tabu em relação a essa questão da fertilidade, né? A mulher tem essa crença de que ela nasce para ter filhos, né? E se por algum motivo ela não tem esse desejo de ter filhos, ela não quer ter filhos, ou se por algum motivo tem alguma questão ali na saúde dela ou na saúde do marido que dificulta esse processo, né? Eu acho que existe muitos preconceitos ainda, então por isso que eu acho super importante a gente conversar cada vez mais sobre isso, né? Porque eu acho que, nossa, se a pessoa tem o desejo de engravidar, né? Se ela quer, por que não recorrer, né? Eu acho que a ciência está aí, os especialistas estão aí justamente para facilitar esse processo, né? Então, é isso que você falou, né? A gente deixar os medos, tentar enfrentá-los aí da melhor forma, né? E é importante também da nossa parte, né? A minha visão como médica da reprodução humana é tentar entender quais são os valores daquela paciente, daquele casal que está na minha frente. Porque é uma das perguntas, quando a gente estava conversando sobre a live, tudo que você tinha pensado e que eu lembro que você tinha me falado era sobre, assim, casais que têm um certo estigma com relação aos tratamentos. E eu acho que é importante a gente tentar entender aonde que está esse estigma ou essa barreira, porque pode ser que realmente esse casal não queira fazer um tratamento e tudo bem também, assim como tem mulheres que não querem ser mães, pode ter pessoas que só querem ter uma gestação se for de uma maneira 100% natural, que elas se opõem por alguma maneira filosófica, de cunho pessoal, religiosa, o motivo da pessoa para não querer fazer. Mas existem pessoas também que não fazem o tratamento por desconhecimento, porque elas têm uma ideia errada, têm uma concepção pouco informada. Então, uma vez que você conversa com a pessoa, às vezes ela vê que não é aquilo que ela imaginava, né? Então, eu já tive pacientes que falaram para mim, assim, quando tinham realmente uma indicação de fertilização in vitro, né? Porque isso é importante, saber, assim, quando realmente tem uma indicação. E que falavam, mas eu não quero fazer o tratamento. Eu perguntava, por que você não quer fazer o tratamento? E a pessoa falava assim, ah, eu tenho medo, por exemplo, de engordar com os hormônios, ou eu tenho medo de isso fazer mal para o meu corpo. Então, essas são dúvidas que a gente pode desmistificar, que não são verdades. Então, não acarreta um ganho de peso expressivo, pode ter uma retenção hídrica, mas que é transitória. É uma coisa que realmente não é tão invasivo quanto as pessoas imaginam que seja. É um tratamento que tem uma duração limitada, não é uma coisa que as pessoas imaginam, às vezes, que poderia ser uma cirurgia. Algo muito mais invasivo do que realmente é. E a outra coisa que eu acho importante também, que é o que eu falei, inclusive, com a paciente que foi no meu consultório hoje, e que ela chegou realmente numa postura de eu não quero fazer nenhum tratamento. E depois que eu falei, olha, por que é que você não quer? E ela explicou que era porque ela, na verdade, não queria. Eu falei assim, veja bem, se é uma coisa que você se opõe ao tratamento por algum motivo, tudo bem. Agora, se é o não quero porque eu queria engravidar natural, eu também queria que você engravidasse naturalmente. Então, a verdade é que ninguém quer fazer uma FIG, né? Eu deixo isso bem claro para os meus pacientes. Eu não estou indicando uma FIG porque eu quero. Na verdade, é porque isso é onde realmente tem a melhor possibilidade de resultado nesse caso específico. Então, uma pessoa que está fazendo o tratamento, ela tem que saber que aquilo não é uma coisa de uma simples vontade. É uma questão médica, na verdade, de onde ela vai ter realmente a melhor chance de conseguir ter uma gestação que evolua. Ninguém faz FIG porque quer, né? As pessoas fazem porque elas estão tendo uma dificuldade. E ali acontece uma indicação de algo que poderá realmente ser a melhor forma de conseguir ter uma gestação evolutiva e tudo mais. E saber que é isso, assim, não é porque eu quero, eu acho que a pessoa tem que introjetar que não é culpa dela, ela está vivendo aquilo, que é uma doença como qualquer outra. Então, a gente tem que, sim, saber que a infertilidade é uma condição de saúde. Então, assim como as pessoas fazem tratamentos para diabetes, para pressão alta, para outras condições de saúde, pode ser que também a pessoa precise fazer um tratamento de fertilidade, não tem nada de errado nisso, né? E eu acho que uma vez que a gente coloca isso nessas palavras, a pessoa realmente, ela entende mais que talvez realmente tenha chegado no limite do que a gente consegue oferecer com o natural e que se ela quiser realmente ter uma chance maior, é preciso tomar uma atitude. E o que eu falei para essa minha paciente hoje é o não, você já tem. Porque ela falou assim, eu tenho medo porque eu sei que o tratamento não me dá certeza. E é verdade. Os tratamentos, muitas vezes, eles dão mais errado do que certo. E é difícil você pensar que você vai encarar um tratamento que ele é caro, é um tratamento que ele vai demandar da sua energia, da sua vontade emocional, né? Do seu emocional, em todo um expectativo, em algo que pode não dar certo. Então, tem gente que não tenta por medo do não. Por medo do negativo, por medo do não dar certo, por medo de, poxa, se é que eu vou fazer tudo isso em vão. Mas a verdade é que o não você já tem, né? Então, assim, o que não está acontecendo, a gente já viu. Então, o talvez, a gente só vai saber se tentar. E eu tenho pacientes que já passaram por negativos e falam, mas eu me sinto grata por ter me dado a chance de tentar. E eu sei que eu fiz tudo que era possível. Então, eu acho que a missão minha, por exemplo, é tentar fazer todo o possível enquanto aquilo ainda fizer sentido para aquela pessoa. Porque também existem pacientes que passam por processos muito longos e, assim, em algum momento elas falam, olha, isso não está mais me fazendo bem. Eu vou ou desistir do tratamento, ou recorrer a óvulos doados, ou adotar uma criança, eu vou adotar, seguir por outros caminhos para a maternidade. E aí, eu apoio ela 100% nesse tipo de decisão. Mas enquanto ela ainda estiver ali, tiver chance, eu estou com ela. E a verdade é essa. A gente muitas vezes vai estar lutando uma briga bem brava, porque as estatísticas não são favoráveis, mas muitas pessoas têm sucesso. Então, acho que isso... Por isso que eu gosto, assim, por exemplo, de ir no Instagram, mostrar os casos que dão certo, mostrar, olha, essa aqui engravidou, olha, essa aqui que passou por esse desafio, que na primeira vez não deu certo, mas ela tentou de novo, e aí agora deu, e aí agora nasceu. Porque essas coisas motivam as pessoas que estão desiludidas a pensar assim, poxa, eu vou correr atrás, não vou desistir, esse é meu sonho, e eu vou fazer até onde eu conseguir. Então, acho que isso daí é muito importante também a gente tentar encorajar essas mulheres, porque é um momento de muito medo e de muita fragilidade mesmo. Exatamente.